Nós temos o prazer de conversar com Carla Cruz Preto, ela é diretora pedagógica da PAI de Balneário Camboriú, que vai falar sobre as programações, além das formas de contribuição já existentes, a PAI lança agora o projeto Aniversário Solidário. Carla, bom dia, prazer recebê-la aqui no Bote a Boca no Trombone para falar de um assunto tão nobre. Bom dia, estamos aqui hoje, nessa manhã, para estar divulgando um novo projeto que a PAI está lançando, que é o Aniversário Solidário. Esse Aniversário Solidário, ele vem de encontro justamente para aquelas pessoas que gostariam de auxiliar e não sabem como fazer, através dos aniversários dos seus amigos, poder contribuir também com a PAI. Então, essa ideia surgiu justamente de um profissional da nossa PAI, que participou de um Aniversário Solidário. Aqui de Balneário Camboriú. Aqui de Balneário Camboriú. Participou e viu que deu muito resultado, que tudo que foi arrecadado foi direcionado para um local onde foi utilizado. Às vezes as pessoas têm tudo em casa, não precisam, e de repente esse Aniversário Solidário, ele vem de encontro àquelas pessoas ou instituições que realmente poderiam aproveitar melhor essas doações. E o que pode ser doado? Bem, como que funciona o Aniversário Solidário dentro da PAI? Nós temos vários projetos que estão em andamento e precisam ser colocados em práticas. Muitas vezes a gente não consegue, por falta de verba, por falta de condições naquele momento. O que acontece? O aniversariante entra em contato com a PAI pelo telefone 3367030636 e conversa lá na associação, falando que tem interesse em participar desse Aniversário Solidário. Essa parte que eu queria entender, né? Aniversário Solidário ou a PAI, não é alguém que está lá dentro da PAI de aniversário. E sim, eu estou de aniversário, o Caleb está de aniversário e nós entramos em contato com a PAI. Com a PAI. Perfeito. No momento que se entra em contato com a PAI, a PAI manda um e-mail para essa pessoa dizendo os projetos que estão em andamento, com o que precisa dentro desses projetos. Juntamente com os projetos vai um cadastro, uma ficha de cadastro, onde a pessoa faz o seu cadastro e envia então para a PAI. Quando ela está de aniversário, ela passa para os seus participantes da festa. Os convidados. Os convidados. Que ele está atrelado, o seu aniversário está atrelado ao Aniversário Solidário da PAI. Então, dentro daqueles projetos, ele propõe o que a pessoa poderia dar, ou em valor, ou em material. E isso é dado para o aniversariante. O aniversariante, então, depois do seu aniversário, vai até a PAI e entrega todos os presentes que foram doados para aqueles projetos que foram falados por ele. Muito legal. Gostei, hein? Gostei, hein? Bem bacana, né? Uma forma solidária, né? De também fazer uma adesão da sociedade, a ver de forma diferente também o contexto social que a gente tem aí, né? Às vezes a gente tem tudo, muitas vezes temos tudo, né? E podemos também estar ampliando esse nosso olhar para o outro. Às vezes a gente acompanha aniversariantes e tem amigos que já fazem assim, não, olha, eu estou te convidando para o meu aniversário, vai ser uma feijoada, assim, você leva um quilo de alimento não perecível, um litro de azeite, um quilo disso ou daquilo, depois a gente vai fazer a distribuição em um local onde as pessoas estão necessitando. Também é uma forma interessante. Aí surge essa nova ideia, então, do aniversariante fazer essa parceria com a PAI, que é muito importante também, muito legal, né? E assim, a ideia também é a transparência, né? Porque quando você entra em contato com a PAI e que você quer fazer parte do aniversário solidário, é colocado qual é realmente a intenção, para onde vai essa doação, né? Então, são os projetos que estão naquele momento acontecendo, então, vai exatamente para aquilo ali o que eles vão estar doando. Vamos repetir o telefone para o pessoal ligar, os aniversariantes ligarem? Então, tá, 3367-0636, esse é o telefone da PAI, a gente pede que entre em contato na associação da PAI com a Jerusa ou com a Giovana, e a partir dali a gente vai estar dando início, então, ao protocolo, todos os itens que são necessários para dar continuidade ao aniversário solidário. Muito legal, muito bacana, parabéns pela iniciativa e o bote a boca no trombone, sempre com os microfones abertos, para uma ação tão importante como essa, né? Sim, gostaria também de deixar registrado aqui que essa semana, hoje, já está acontecendo lá na PAI, nós estamos dando início à Semana da Autodefensoria. Então, esse é um movimento muito importante da PAI, da família paiana, que mostra o que os nossos autodefensores, que são os nossos alunos, têm por direitos e têm como se colocar na sociedade. Então, essa semana, nós vamos estar fazendo uma seletiva de ações para que isso venha também ao encontro à sociedade, saber e conhecer como que funciona. Muito importante mesmo. Semana da Autodefensoria. Bote a boca no trombone também estará abordando esse assunto, que é muito importante. Muito bom. Muito obrigado, Carla. Prazer em recebê-la aqui no programa. Nós é que agradecemos. A PAI agradece pela participação. Bom dia para você. Bom dia.